Pelo menos boa parte do mundo dos games é feito por cores e detalhes visuais. Promover a acessibilidade nesse meio é um dos grandes desafios da atualidade. Mas quem disse que não existem alternativas para trabalhar a inclusão de deficientes visuais ao universo dos jogos virtuais? Larissa estudou ciência da computação na UERN e terminou faz pouco tempo. Ela sempre teve vontade de trabalhar com o mundo dos games. E o último projeto dela na graduação foi sobre isso, só que para deficientes visuais. A ideia do jogo é fazer um jogo de plataforma, como os clássicos do Mario, por exemplo. E fazer isso de uma forma que não só pessoas completamente cegas possam ver, mas também pessoas que têm baixa visão. Usando a pontagem de cores e o som principalmente. Daí ela contou com a ajuda do professor Heitor para dar início à pesquisa. É muito importante que o aluno tenha autonomia para fazer alguma coisa que goste. E, evidentemente, na área da computação e casando com as competências do professor. Essa é a, vamos dizer assim, é a magia da coisa, para você terminar o seu curso sabendo como aplicar todo aquele conhecimento que você obteve. Eu disse, Larissa, entra no mestrado ou sem mestrado, mas eu estou aqui para a gente dar continuidade. E é disso, mas é, quando você tiver famosa aí nas indústrias dos games, não esqueça de mim não, viu? O projeto do game para pessoas com deficiência visual ainda está no papel, mas quem sabe ele ganhe um mundo virtual futuramente. Eu comecei a criar gosto quando eu realmente vi uma trama e tal, eu comecei a gostar mesmo do jogo e quero botar isso para frente. E aí E aí E aí E aí